As aulas na rede municipal e conveniada de ensino, assim como nos estabelecimentos educacionais privados de Ipatinga, essas aulas voltaram a ter o formato 100% presencial. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o Marcos Guimarães, saber como é que está essa retomada. Estamos quase chegando ao fim, né Guimarães? Exatamente, Nico. Nós falamos aqui ao vivo da escola municipal Lucinda Fernandes Madeira, em Ipatinga. As aulas já retornaram de forma 100% presencial. Olha só, os alunos já estão aqui aguardando pra entrar na sala de aula. Eu vou conversar aqui com o meu amigo Santiago. Tudo bom, Santiago? Sim. Você está gostando? O que você está achando desse retorno das aulas 100% presenciais agora? Não vai precisar estudar mais em casa? Estudar mais em casa, pera lá, tem que fazer o dever de casa, né? Sim. O que você está achando? Bom. Está achando bacana, né? Sim. Ô, Nico, não é só ele não, viu? Vou perguntar aqui, olha só. Vou vir aqui próximo à diretora pra mostrar pra vocês. Olha só, no meio aqui da galera. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Quem está gostando das aulas 100% presenciais? Está aí, Nico, a voz da moçada, a voz de Deus também. Boa aula pra todo mundo. Agora todo mundo vai entrar na sala de aula e a gente vai conversar aqui também com a secretária de educação. Ei, Patrícia, boa tarde pra você. Conta pra gente. Apesar desse retorno das aulas 100% presenciais, as normas de segurança continuam, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Continuam perfeitamente. Os protocolos sanitários são os mesmos. O único momento que nós não temos é o distanciamento. Nós estaremos com máscaras em sala de aula, mas estaremos 100% presencial. Os demais protocolos, a higienização, termômetro, tudo será usado dentro do ambiente escolar. Isso só foi possível depois também da vacinação completa, né? Segunda dose dos professores e também os profissionais que trabalham aqui, né? Exato. Nós estamos com a segunda dose já completa dos profissionais da educação. Estamos com vacina com 12 anos. Nós temos os scores que a Secretaria de Saúde quinzenalmente nos fornece, que são a documentação que permite os 100% dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Então, saúde e educação trabalharam firmemente e seguros com o retorno às aulas. A gente sabe que a gente não estava muito acostumado com essas aulas semipresenciais, né? E estudar em casa. O presencial faz falta, né? Agora é correr atrás e recuperar esse tempo da pandemia aí? Exato. Junto com isso, nós traçamos também o projeto de intervenção pedagógica. Então, os alunos que tiveram aí a defasagem de aprendizagem, eles estarão com suporte a mais, com um professor a mais, para trabalhar o pedagógico. A rotina da escola, ela será um pouco diferenciada no que tange ao pedagógico, trazendo melhoria aos alunos. Tudo está preparado para um 100% seguro e para minimizar os danos causados na aprendizagem dos alunos. Certo, Patrícia. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Nico, todos os profissionais de educação, as pessoas que trabalham nas escolas já estão imunizados, né? Com as duas doses da vacina. Alguns já estão tomando doses de reforço também. E os adolescentes com comorbidades também já estão sendo vacinados, adolescentes sem comorbidades na cidade. Portanto, aí, o município já pode retornar com essas aulas 100% presenciais. E agora, pedi o Rogênio para poder mostrar aqui. Vamos mostrar como é que eles ficam na sala de aula. Todo mundo aqui quietinho, estudando. Olha só. Licença, professora. Olha só, todo mundo já na sala de aula, se preparando para poder estudar. E é isso aí, Nico. Bola para os alunos aí e eu sigo com você. Tchau para a criançada. Que legal, que legal. Tchau para a professora também. Ei, professora. Ei, um abraço para ela, para a turma toda. Valeu, Marcos Guimarães e Rodney Ferreira. É sensacional, é boa. Tchau, tchau.